Acontece hoje terça-feira, 14 de fevereiro, na novela Travessia. Aqui a gente te conta tudinho, mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, para receber os resumos de sua novela preferida, todos os dias. Brisa diz a Ari, que Tonho é filho de Otto. Depois, Ari diz a Gil, que Otto era amante de Brisa, na época em que eles estavam juntos. Já Brisa comenta com Creuza, que se arrependeu de ter feito acordo com Guerra. Mais tarde, Isa diz para Laís, que acha errada a forma, como eles lidam com o problema de Théo. Já Monteiro supõe, que a família esteja refém de Théo. Dante recua, ao constatar que o namorado de Bia, é Otto. Em seguida, Joel repreende Brisa, por ter mentido sobre a paternidade de Tonho. No final, Ari agride Otto. O que será que vai acontecer nos próximos capítulos? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal, para ficar por dentro de tudo, e se gostou do vídeo, deixe seu like, obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!